Eu vim entregar um relógio desse aqui, um BlueLory, um Glypho 5 Pro, um relógio com GPS integrado e também certificação 5 ATM, a prova d'água, cara. Para quem gosta de esportes e também para quem quer um relógio resistente à água e etc, né, cara? Então está aqui um excelente smartwatch, o valor dele R$400 na parcela, porém, quando a pessoa me pergunta no Messenger, eu passo um valor mais baixo, tá bom? No Messenger a concorrência é bem maior que quando a pessoa vem falar comigo no WhatsApp, né? Então, pelo Messenger eu passo ele R$380 na parcela até 6 vezes sem juros e foi por esse valor que eu vendi, no meu catálogo ele está R$400, tá bom? Então, o valor dele líquido para mim, depois do desconto aqui, né, da nossa maquininha da Tom, ele vai sair por R$360, é o valor que vai cair na minha conta. Beleza? E aqui temos outros smartwatches aqui que eu estou indo para fazer a entrega hoje, né, possivelmente. Tem um K22 ali que eu acho que eu vou fazer a entrega hoje, aqui tem os relógios P7, esse aqui é aquele relógio com memória interna. Esse aqui é um lançamento M76, que eu já mostrei no canal também, bem top. As Smartband, né, cara, essas M6 aqui, é um reloginho bem, assim, ele é fraquinho e tal, mas também o preço dele é baratinho, tá? Eu vendo ele a R$65 ou R$70 na parcela até 6 vezes sem juros, ali tem algumas pulseiras, fone de ouvido e etc, cara. E agora são quase uma hora da tarde, eu saí de casa, eram umas 11 e pouquinho, cara, acho que umas 11 e 15. Então, vamos ver o que aparece mais ao longo desse dia. Mano, eu parei aqui no estacionamento aqui do mercado para me organizar e é o seguinte, eu saí de casa, cara, com essa encomenda do Glypho 5. Na verdade, acho que eu falei ontem com esse cliente e tinha mais duas. Eu tenho mais um K22 em Tijucas, que é outra cidade, vai dar o quê? Uma meia hora daqui de balneário. E tenho mais outra entrega aqui em balneário, só que é só as duas da tarde. Agora é uma hora, 1 e 5, então eu tenho mais, quase uma hora aí de espera, né, cara? A não ser que o cara de Tijucas me responda, aí eu vou até Tijucas e volto. Mas se não, eu vou ter que aguardar até as duas horas para fazer outra entrega, que na verdade ela pediu para levar alguns modelos para ele escolher. Acho que ela está entre o P80S e o N76. E, cara, na verdade, ao longo do dia eu vou ver se aparece mais alguma coisa. Tem vários dias que eu, tipo assim, eu fico em casa e não sai venda e parece que as coisas não acontecem, cara. E daí, tipo, aparece uma venda em outra cidade e, tipo, quando você sai para uma venda só em outra cidade, não é tão vantajoso assim, porque você vai gastar mais combustível, porque você vai fazer uma única entrega e, tipo, vai gastar combustível, etc, né, cara? E nem sempre eu consigo repassar isso para o cliente, né? Muitas vezes eles desistem da compra. Um relógio que vale, sei lá, vale R$380, aí você fala, ó, para eu levar até você fica R$420, aí o cara já desiste, entendeu? Então várias vezes eu faço entrega sem frete, né, sem cobrar a taxa de entrega, porque eu acabo combinando outras entregas. E o que acontece muito é que às vezes eu saio com uma única entrega e parece que quando eu estou na rua as coisas acontecem. Aí, tipo, mais pessoas me chamam, teve um cara que me chamou de Itajaí também, só que ele ficou de ver com a esposa, né, se ele vai fechar, o N76 também. E é isso, cara, vou esperar aí para ver o que acontece, porque de certo mesmo agora eu tenho mais uma entrega aqui em Balneário e estou esperando o cara de Tijuca me responder. Mas vamos ver se dá mais alguma coisa. Até agora foi uma única venda, R$360. Mano, algumas vendas são fáceis e outras são bem difíceis, viu, velho? Eu perdi acho que mais de meia hora agora com uma cliente ali, era num, acho que era num salão, acho não, né? Era num salão de, salão de unha, sei lá, não sei se faz outra coisa ali. Mas enfim, e daí a mulher ia comprar um relógio, eu cheguei a configurar o Glypho 5 para ela, aí, só que na hora que ela ligou a tela, aí ela achou pequeno, porque a visão dela é muito fraca e tal, aí quis trocar e daí tive que cancelar a venda e estornar o valor e daí configurar o relógio. Então foi uma trabalheira, cara, faz parte. Algumas vendas você só chega no cliente, entrega na mão dele e vai embora. E outras, é assim, tem que se empenhar mais para fazer uma venda. Fica calor, velho. Mano, é o seguinte, eu vim para entregar aqui em Itajaí um Glypho 5 Pro e acabou que o cliente comprou, além do Glypho 5, ele comprou mais um P80S para a esposa. Eu achei que ele não iria querer, porque ele tinha perguntado já do P80S, mas ele queria na cor preta. Só que daí chegou lá na hora, eu acabei pegando os dois modelos lá para ele ver e ele mostrou para ela e ela gostou. E daí ela quis assim mesmo, mesmo não sendo na cor que ela queria inicialmente. Então foi mais uma venda, deu R$650,00 os dois. Eu fiz o Glypho 5 Pro por R$380,00 e o P80S por R$270,00. Então R$650,00 e na maquininha, em seis vezes, para mim, sobrou R$606,00. Dessa transação aí é a taxa que foi cobrada pelo parcelamento. Mas está muito show de bola, velho. Então com essa compra aqui, já passamos aí de... Acho que já passou de R$1.300,00, se eu não me engano. Tem que fazer as contas depois certinho. E tinha um cara de Tijucas, esteja um pouquinho mais longe, que eu tinha um K22 para entregar para ele. Só que eu mandei mensagem desde manhã, acho que ele não tinha visto a mensagem e ele não tinha me respondido. Ele respondeu agora, só que não sei se vai rolar. Talvez por conta do horário, mas estou vendo aqui ainda. Estou esperando ele me responder para ver se eu vou fechar mais essa venda. Se fechar, aí a gente já vai passar aí de... Acho que de R$1.600,00, R$1.600,00, R$1.500,00 com certeza. Beleza? Então, eu vou dar um tempo ali. Eu vou procurar algum lugar agora para parar. E dar um tempo para ver quem ele vai me responder. Olha aí, mano. Estou parado aqui embaixo do viaduto aqui de Itajaí. Tempinho que está formando para a chuva. E eu estava aguardando aqui o cliente me responder lá de Tijucas. Para ver se eu ia lá fazer a entrega para ele ou não, né? Ele acabou de me mandar a localização. Então, vai dar aí uns 55 minutos até chegar em Tijucas. E agora vamos para lá, cara. Vamos lá para Tijucas. Mais uma entrega. Eu não somei certinho, cara. Mas hoje, cara, hoje é dia 29. Então, ainda estamos no mês de dezembro. E eu já passei facilmente aí de R$22.000,00 esse mês, cara. Está sendo um mês excelente. E, mano, deixa eu dar um recado para você, cara. Se você vendeu bem também em dezembro. Talvez é o seu primeiro ano que você esteja importando e revendendo. Mano, guarde esse dinheiro. Reinvista esse dinheiro. Não gaste. Porque janeiro, fevereiro é muito fraco. Pelo menos foi o ano passado. E eu passei um aperto, viu, cara? Como o ano passado foi a primeira vez que eu passei um final de ano trabalhando como autônomo. Então, tipo, eu não tinha essa noção. Então, eu peguei... Eu gastei muito mais do que eu devia. Tipo, eu não economizei. Eu não investi tanto. Tipo, eu fui ver no mês de dezembro. Eu fiz menos de R$3.000,00 de pedido. E, tipo, gastei muito, cara. Eu devo ter gastado uns R$10.000,00, assim. Tipo, de gastar mesmo, né? Vamos viajar e etc. Então, esse mês, sabendo como são os próximos meses, eu tô fazendo bem diferente. Tipo, assim, ó. Eu já devo ter feito, até agora, acho que uns R$7.000,00 de pedido. Mas eu vou fazer mais ainda. Antes de acabar o mês, eu vou fazer pelo menos uns R$10.000,00. Eu só não tô fazendo tanto pedido porque, realmente, a correria tá muito grande. E daí eu tenho que fazer um monte de esquema lá. Porque muita coisa eu compro no AliExpress. E muita coisa eu compro na Shopee. Só que na Shopee tem a questão do frete grátis. Que, às vezes, eu não tenho também. Então, eu fico esquematizando pra conseguir frete grátis. Então, eu embacei um pouco pra fazer pedido esse mês. Mas, mesmo assim, já fiz muito mais pedidos do que eu fiz no ano passado. Então, se segurem aí. Porque, quando você tá trabalhando como autônomo, tipo, o final de ano é muito bom. E o começo de ano não é tão bom assim. Então, eu já sei disso, né? Aprendi na prática. Então, esse mês aqui, eu vou me segurar muito. Porque essa grana que eu ganhei, investir, guardar. Não guardar, pra deixar guardado lá, parado, né? Mas, tipo assim, ter consciência com o dinheiro que você vai fazer com ele. Pra não se apurar nos próximos meses, beleza? Então, agora, bora lá pra Tijucas. Mais uma horinha aí na correria. E depois, até Brusque, mais uma hora aí. De boa, beleza? Bora lá, mano. Mano, eu tô aqui voltando pra Balneário. Na verdade, a minha logística era vir direto pra Balneário. Fazer as entregas aqui. E depois ir pra Tijucas. Mas, daí, como apareceu essa entrega em Itajaí. Que foi muito boa, né? O cara comprou dois elogios. Num valor aí bom. Então, eu acabei indo lá fazer a entrega. E depois, o cara de Tijucas me respondeu. Tô indo pra lá. Eu acho que já apareceu mais uma entrega em Porto Belo. É muita sorte, né, cara? Porto Belo é caminho também pra Tijucas. Mano, tá um trânsito intenso aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver, né, cara? Olha lá. Tá um trânsito intenso aqui na descida aqui do morro. Acho que é morro do Poit, não sei o que. Sei lá. Mas, enfim. É chegando aqui em Itapema. E aí, tipo, como o trânsito tá mais devagar e tal, né? Chega as notificações aqui. Chega o pessoal perguntando. Eu acabo dando uma olhada. E daí acabou de aparecer uma pergunta. Não é pergunta, né? Um comentário de um cara em um dos meus vídeos aí anteriores. Tipo assim, que ele tá meio desanimado com o Facebook. Ele tá importando há quatro meses. E, tipo, que as pessoas chamam ele e depois não fala mais nada, né? Se isso já aconteceu comigo. Mano, acontece umas cem vezes por dia, tá ligado? Tipo, venda é isso aí mesmo, irmão. É tipo assim, você vai falar. Ó, eu vou falar pra você, cara. Hoje, eu devo conversar entre WhatsApp e Messenger. Eu devo responder umas quase cem pessoas por dia, tá ligado? Em todos os meus anúncios. E, tipo, vamos supor que eu respondi cem pessoas. Ah, umas oitenta assim me dá vácuo, tá ligado? Tipo, é normal. A pessoa pergunta, você responde e já era. E fica por isso mesmo. Aí, aquelas poucas pessoas que te respondem, você negocia e, menos ainda, você consegue fechar uma venda, tá ligado? Tipo, hoje, ó, venda pelo Messenger. Eu fiz... Cara, hoje até que foi bem. Hoje eu acho que eu fiz... Acho que umas três vendas foi pelo Messenger. Não me recordo exatamente agora. Mas tem dia que eu faço uma venda pelo Messenger, usando o Facebook. E outras vendas são por indicações, né? Hoje em dia eu já tô tendo bastante indicação, né, cara? Tipo assim, a maioria das minhas vendas sempre foi pelo Facebook. Mas como eu já tô vendendo há um bom tempo, produtos de qualidade, o que eu falo pra vocês, não vendam porcaria, esquece esses relógios que não presta. Então eu acabo tendo mais indicação e eu acabo vendendo bastante pelo WhatsApp também. Por indicação de compradores, né? Pessoas que já compraram comigo. Mas, cara, é normal, velho. Tu vai receber muito vácuo de gente que só vai perguntar. E pior ainda, tem gente quando pergunta e fica especulando. Tem gente que fica dois dias perguntando sobre um relógio. Ah, mas ele faz isso? Mas faz aquilo? Mas tem isso? Tem aquilo? E depois ela simplesmente some, tá ligado? Então, tipo, mano, é normal, velho. Venda é isso aí, cara. Além da gente importar, a gente tem que começar a entender. O que é ser um vendedor, tá ligado? Começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. E você mesmo começar a entender no dia a dia. Você vai aprendendo, né, cara? Eu, quando eu comecei a vender, chegava a mensagem pra mim. Eu dava na mão da minha esposa o celular pra ela responder. Porque ela sempre trabalhou com venda, né? Em loja de roupa e tal. E eu não fazia a menor ideia, nem de como responder. Eu não sabia responder as pessoas. Então, você tem que ir aperfeiçoando isso também. Aprender a conversar e aprender que venda é assim mesmo. Conversar com muita gente. E pouquíssimas pessoas dessa você vai conseguir concretizar uma venda. Normal. Aí, mano, eu já estou em Tijucas. Mais uns três minutinhos aqui. Eu chego aqui na casa do próximo cliente. Do K22. E apareceu, cara, mais uma venda lá em Balneário de novo. Então, acho que talvez seja a terceira vez que eu vá passar em Balneário se eu retornar pra lá. Agora são seis e dez da tarde. Ou da noite, né? Aí, mano. Estou parado aqui em Tijucas e a caixa está esvaziando. Ainda tem aqui os T7. Ainda tem glifo. Eu acabei de vender agora o meu último K22. Relógio bem top. Já vou fazer mais pedidos desse modelo aqui porque eu gostei bastante dele, cara. Relógio robusto e de muita qualidade. Pago R$150,00 mais ou menos. E vendo a R$300,00. Tá bom? 100% de lucro sem nenhum problema. E agora eu estou aguardando mais uma entrega de um provável glifo 5 Pro, cara. E bora lá, mano. Entregar mais um glifo 5 Pro. Acabei de fechar com o cara. Eu estou aqui em Tijucas ainda, mas já estou voltando pra Balneário. Já mandou localização. Mais uns 50 minutos até lá. Mas de boa, velho. Já estamos na chuva pra se molhar. E... Ah, eu falei que eu tinha saído de casa às 11 da manhã. Já são sete horas agora. Sete da noite. Estamos aí. Sem hora pra parar. Mano, 8 horas da noite. E olha o trânsito que está isso aqui, velho. Aqui em Balneário. Sentido a brusque, cara. Vai mais aqui uns 50 minutos, uma hora até chegar em casa agora. Mano, mas eu vou te falar, velho. Muito pior seria se esse dia de hoje fosse um dia de muito trabalho. Que não fosse por conta própria, tá ligado? Tipo, se eu estivesse trabalhando, sei lá, pra uma empresa, né? Passasse o dia inteiro fora. Pra chegar em casa de bolso vazio. E saber que você só vai receber aquele dinheiro no final do mês. Que não chega nem... Tipo assim, ó. O dinheiro que eu fiz hoje é o dinheiro que eu receberia o mês todo, tá ligado? Trabalhando. Então, tipo... Não tem nem comparação, cara. Mesmo que a gente não está falando de lucro bruto ou líquido, né? Enfim, né, cara? A gente está falando que a diferença é imensa, né, cara? E a realidade de quem trabalhou a vida toda como CLT, né, cara? Como empregado. Quando você começa a trabalhar por conta e consegue ver essa diferença, assim, é muito animal, mano. Então, tipo, vale a pena demais, demais, demais. Todo cansaço, todo estresse. Vale muito a pena quando é pra você, tá ligado? Ah, e a propósito, acho que eu nem falei, né? Mais uma venda concluída. Vendemos mais um Glypho 5 Pro por R$380,00. Então, agora já chegamos aí pro próximo de R$2.000,00 no dia de hoje. Então, é isso aí, mano. Mais uma motivação aí pra gente continuar trabalhando. E pra você, cara, que talvez não... Assim, ó. Os meses não estejam sendo tão bons, assim. Você não está vendendo tanto, né? Teve até comentário de... O cara falou assim, que acho que o máximo que ele chegou foi a R$1.000,00 por mês, né, cara? Continue trabalhando, procure produtos melhores, procure expandir mais o seu negócio, né? Se esse método de venda não está dando certo, procure outro método de venda. Pra cada caso, existe uma solução, tá bom? Pra você vender mais e ter um faturamento cada vez maior. Então, eu espero poder contribuir, cara, de forma motivacional e também com... Cara, eu não sei se eu consigo passar toda a informação que eu queria. Sempre eu tento dar dicas de coisas que eu faço que são simples, mas que pra mim funcionam. Eu espero que funcione pra vocês também, tá bom? Então, é um vídeo pra motivar você a não desistir e saber que você pode chegar muito mais longe do que você está chegando, né? Se você não está tendo o faturamento que você esperava ainda. Porque não é todo mês que eu ganho isso aqui e não são todos os meses que eu vou continuar tirando. Esse faturamento aqui vai cair nos próximos meses. Eu tenho noção disso e é por isso que eu já também passei pra vocês. Tenham cuidado com o final de ano. Quando vocês vendem muito no começo do ano, é mais fraco. Então, economizem, né? De certa forma, né, cara? Invistam o máximo possível. É o que eu estou tentando fazer. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vou continuar fazendo vídeos nesse formato aqui. Porque, apesar de não ter tantas visualizações, as poucas pessoas que assistem comentam, estão gostando. E, por favor, cara, comente no vídeo. Se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, comenta qualquer coisa, cara. Comenta que eu vou te responder com certeza. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Valeu, falou e até o próximo vídeo.